de equações diferenciais lineares. Olha aqui, é a equação bem no canto representada de forma geral. Então, se ela tiver esse formato, é uma equação de primeira ordem. Tem uma derivada, mais uma função em x multiplicando y, e uma função em x, aqui eu chamei de r. Tem outras formas de representar, a gente pode usar também, usar o formato de derivada, na fonotação de Leibniz. Então, aqui a gente pode também chamar no lugar do r, alguns autores chamam de q, importante que é uma função em x. Então, se esse r for nulo, ela é dita linear homogênea. E se esse r for diferente de zero, não homogênea. Lembrando que a linearidade está nas derivadas. A função em x, não, ela pode ser de outras ordens. Então, nós temos várias aplicações dessas funções, eu não vou detalhar aqui, mas a função em x pode estar relacionada à força, a função em y, deslocamento, por exemplo, na aplicação de física. Já aqui, a gente pode entender que a função em x é uma entrada, e a função em y é a saída. x, em geral, está relacionado à variável independente, e y é uma variável dependente. Então, aqui temos uma EDO homogênea. Então, como é que seria essa solução? Quando se é homogênea, aqui, porque é homogênea, igual a zero. Então, vamos trazer o y que está multiplicando para o primeiro membro, dividindo. E a função p, passar para o segundo membro e multiplicar pela diferencial de x. Então, esse formato aqui, eu posso fazer a separação das variáveis aqui, separei as variáveis, eu vou integrar ambos os lados. Quando eu vou integrar, aparece no primeiro membro um logaritmo neperiano de y, certo? E no segundo membro, a integral daquela função em p. Eu posso aplicar o E nos dois membros, então, vou ter exatamente que o primeiro membro vai ser y, aplicando o E aos dois membros. e aqui você vai ter um C, que é constante, vezes o E, elevado a isso tudo, a integral, né? Tá bom? Esse C saiu porque eu botei aqui um C barrinha. Então, esse aqui seria a solução de um EDO linear, quando o R é zero. Aqui, o R é zero. A homogênea. Lembrando que aqui eu estou chamando de R, mas poderia chamar de Q. Aqui, eu já estou chamando de Q. E vamos falar das EDOs não homogêneas. Quando não é homogênea, você tem esse Q aqui, diferente de zero. E nós vamos achar, vamos precisar achar esse fator integrante, que está aqui indicado pela letra grega Mi. Esse aqui é o fator integrante. E elevado à integral de P em X. P em X é esse termo aqui, ó. P em X é uma função em X. A solução vai ser bem complexa, né? Mas é uma integral. E elevado à integral de menos P em X de X. Isso aqui, basicamente, está relacionado ao fator integrante. E da integral de Q vezes E elevado a P de X de X. Ou seja, aqui está o fator integrante. Então, você está utilizando esse fator integrante para resolver. Tá bom? Basta usar essa fórmula para resolver. Então, a gente tem essa possibilidade de resolver utilizando somente essa fórmula. Mas, a gente pode usar o passo a passo, que a gente vai mostrar aqui. E seria o passo a passo. Claro que, para usar aquela fórmula, a gente tem que arrumar um pouquinho esse exemplo aqui. Está vendo? Nós temos um exemplo que não está naquele formato. Então, vou dividir tudo por X. Agora sim, você tem uma integral aqui, ou melhor, uma derivada. você tem um P de X aqui. E aqui, por dividir por X, você tem o Q em X. Observe que aqui não tem Y. Então, está tudo certinho. Então, para fazer o fator integrante, eu vou pegar, então, o P, atenção, vamos lá, o P menos, que é menos 4 sobre X, e aplicar aqui nessa integral. Integral simples, né? O numerador deu menos 4 LN de X, traz esse LN, esse menos 4 para o expoente, e LN de X dá X, então, vai ficar X elevado a menos 4. Pronto. Então, já tenho esse que é o meu Mi, que é o meu fator integrante, representado pela letra grega Mi. Então, vou agora tratar de substituir na fórmula. Certo? Ou desenvolver esse produto aqui. Então, tenho que fazer a solução utilizando o quê? Fator integrante, vou multiplicar termo a termo. X a menos 4, X a menos 4, multiplicando o segundo membro. Ainda estou no primeiro, desculpe. O segundo membro, X a menos 4. Como é que fica quando você faz o produto? Vai ter X a menos 4 vezes a derivada em X, menos 4, X a menos 4. Aí tem a variável Y. E no segundo membro ficou simples, X elevado a X. Isso aqui é a derivada do produto. U vezes X. U vezes V. derivada de U vezes V. Mais U vezes derivada de V. Então, posso escrever como está aqui. Vai ser a derivada de quem? Exatamente desse valor aqui. Aqui é o fator integrante Y. E vai ser igual a esse segundo membro, que aqui a gente não tem como. Quando eu fizer o processo de integração, no caso aqui é a integração por partes, eu vou conseguir a solução, depois eu posso isolar o Y. Certo? Então, aqui a gente fez utilizando o fator integrante. Então, faça usando aquela fórmula que é de forma mais objetiva. Além disso, a gente pode, aqui nas nossas referências, mostrar aqui no Simbolab. Simbolab, a gente tem aqui aquela equação diferencial linear. Olha aqui. E o resultado, para você conferir, e elevado à quinta, vezes X à quinta, e elevado a X. Menos e elevado a X, vezes X à quarta, mais a constante, vezes X à quarta. Isso aqui gera até um gráfico, quando você assume o valor para C. Essa aqui seria a solução. Aqui, assumindo o valor para C, é uma solução particular. Só que aqui a gente tem uma solução geral, considerando C. Tá bom? Então, usamos aí a definição, né? Para encontrar a solução. Vale a pena você já utilizar aqui, utilizar a fórmula. Utilizar aqui a fórmula, substituindo exatamente. Então, pessoal, continuando aqui, nós vamos fazer usando só a fórmula. Então, o fator integrante, ele está aqui com a letra grega, mi. Está aqui, né? Deu X elevado a menos 4. Como nós sabemos, o fator integrante, basicamente, é, né? Você achar E elevado a integral de P em X, DX. Já aqui na fórmula, é exatamente E elevado a menos essa integral. Então, como deu X elevado a menos 4, aqui vai ficar X à quarta. E aqui a gente vai colocar Q, que é, nós já reescrevemos essa expressão para ela ficar dessa forma, né? X elevado a quinta vezes E elevado a X. Vamos escrever aqui essa integral, né? A integral que nós vamos usar agora. Vou passar aqui a integral de X à quinta vezes E elevado a X, vezes, novamente, o fator integrante, só que aqui com o mesmo sinal, X elevado a menos 4. Tudo isso em X mais C. Bom, então, a gente vai achar a solução, ó, de que forma? Achando a integral de X, que daqui multiplica os expoentes, mantém a base, somos expoentes. A quinta menos 4 dá X vezes E elevado a X, DX mais C. Bom, está pertinho do fim, sabe por quê? Porque essa integral aqui a gente vai calcular separadamente, né? É a integral aqui que a gente... Pode usar até o simbolabe para resolver. Eu já calculei ela aqui, deu E elevado a X vezes X menos E elevado a X. Essa é a integral, mais C. Então, fechando aqui o cochete, trazendo aqui para cima, vamos ter quem? Fazendo o produto, né? Vai ser X à quarta vezes X dá X à quinta. Então, X à quinta vezes E elevado a X menos X à quarta vezes E elevado a X mais X à quinta vezes C. Então, observe como é rapidinho usando a fórmula. Claro que o ideal é a gente dominar todo o passo a passo. passo a passo, a gente sabe aqui, usa a derivação do produto, mas a fórmula simplifica bastante o cálculo, né? Isso ajuda bastante na otimização dos cálculos, tá bom? Então, usamos a fórmula e resolvemos essa é a deóxida aqui. Até a próxima!